A CIDADE NO BRASIL Tudo foi inoculado com 20 milímetros de água destilada. Inotentiza, Cláudia. Inestável. Quando a água destilada é combinada com o césio instável e injetada em um corpo humano, isso o transforma numa bomba viva. Esta carga contém apenas uma fração minúscula de césio, mas servirá para uma demonstração. O césio agora está no sistema circulatório, onde permanecerá inofensivo até que seja acionado pela proximidade de um criador nuclear. Agora vamos introduzir uma pequena porção do material radioativo na área. A CIDADE NO BRASIL Eu tenho certeza que sabe, camarada, que seria impossível, mesmo para nós, levar um dispositivo nuclear além das fronteiras da União Soviética. Não é verdade? Sim. Desse modo, arquitetamos um plano. Um plano que fará com que os americanos mandem um de seus agentes de primeira numa área secreta da União Soviética. Naturalmente, em alguma parte do caminho, ele sofrerá a injeção da solução de césio. Assim, o agente se tornará sua bomba. Uma bomba cinquenta vezes mais poderosa do que a primeira bomba atômica. Ela porá em ação a lamentável, mas necessária guerra entre o seu país e os Estados Unidos. E da qual nós sairemos os dominadores do mundo. A Cine Vídeo apresenta a viagem ao fundo do mar. Extraordinária produção da 20th Century Fox. Estranando Richard Bessart, como Almirante Nelson. E David Hedson, como Capitão Crane. Versão Brasileira AIC, São Paulo. A Bomba Humana. Atriz convidada, Ina Bellin. Co-estrelando, Susan Flannery. Continuem a colher as amostras. Eu me reunirei a vocês ou receberão novas obras. Tudo pronto, Chico? Tudo pronto, senhor. E a nossa visita oficial a San Quinto, Bob? Alcança, Sérgio. Diga-lhes que temos algum problema mecânico e que vamos voltar à base. Logo que puder, comunique-se com Cade e diga-lhe para enviar o material desta lista para Washington em microfilme. Quero encontrá-lo lá onde eu chegar. Perfeito. E boa viagem. Terá notícias minhas. Muito bem, então, Chico. Vamos. Senhora? Tudo bem. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Injetores, em ordem. Propulsão de foguetes. Em perfeita ordem. E as cotilhas de segurança. Perfeitamente seguras. Combustível, 250 kg. Podem acionar a partida. Tudo em perfeita ordem. A CIDADE NO BRASIL Preparar o lançamento. Atenção, lançamento. Tudo em ordem para o lançamento ao mirar. Veículo, em perfeita ordem. Partir. Atenção, lançamento. Atenção, lançamento. Sparks, eu quero que ligue o videofone com o Instituto Nelson. Eu falarei daqui. Sim, senhor. Instituto Nelson para Círio. Estão me ouvindo? Câmbio. Se estou, eu posso quase tocá-lo. Acerte a imagem, por favor. Isso é sempre um prazer com você. Pode falar, Círio. Cady. O almirante foi a Washington. Assunto urgente. Ele quer o seguinte material à espera dele em microfilme para quando chegar. Fale. Folhas 21, 27, 102 e 105 até 181. Tudo na série 8.000. Certo. Malho ao serviço secreto naval, aos cuidados do vice-almirante Johnson. É missão perigosa. Ainda estou esperando uma fácil. Um de nossos melhores agentes na União Soviética soube que os russos estão experimentando uma arma nuclear subterrânea que vai superar qualquer coisa no mundo. Já tentaram antes? Não como isso. Seu potencial é em essência de 200 megatons. Acionamento interno multidirecional. Basta que ponha um desses no fundo de cada oceano e torne-se os donos do mundo. Se já o fizeram, nossos armamentos se tornam obsoletos. Sim, inclusive o que você está elaborando. Mais ou menos isso. O que temos que saber é se realmente podem fazê-lo. E só você pode descobrir. Dê uma olhada aqui. A Estação Experimental fica no Mar Negro, numa cidadezinha chamada Gorov. Nosso melhor agente soviético trabalhará com você. Quem é o agente? Pegue seu pé, me vou apresentar. É um prazer conhecê-lo. O prazer é meu. Está gostando das pinturas, almirante? Há bastante. Embora eu nem sempre as entenda. Não é preciso tentar entender. Basta apenas sentir, reagir. Venha, vou mostrar uma coisa. Eu consegui desenhar um mapa nesta pintura. Foi o melhor que pude fazer até o senhor chegar ao meu estúdio de Gorov. O senhor estará lá durante as corridas anuais em Alcaplano. De certo modo, usaremos as corridas para cobrir esses movimentos. Sim. A área azul marinho representa o extremo sul da rota. Tente memorizar essas linhas. São paralelos precisos, longitude e latitude. Esse grupo em pontos negros é mais ou menos o ponto para onde o senhor irá. Estão usando água do mar para esfriar os reatores. E a coisa é feita em alguma parte dessa área. E eu me orgulho particularmente da riqueza do tom de azul aplicado nessa pintura. Ah, sim, sim, eu sei. A mãe terra abraçando o mar. A que distância essa área fica no litoral? Eu não estou certa. Mas vão deve ser mais de mil jardas. Há possibilidade de um serviço secreto. O embaixador acaba de chegar. Procure a lítica. Obrigada, Miranda. Tornaremos a noveno. Prédio. Estarei à espera disso. É magnífica. Essa missão está me parecendo melhor. Seu passaporte. E além do passaporte, seu cartão soviético de identidade. Seu talão de rações. E seus papéis de sucesso. E quanto ao uniforme. O uniforme, meias, sapatos, chaves, dinheiro, valise e outros objetos pessoais serão mandados na frente para o civil. E temos outras surpresas. Descobrimos que esta marca é das favoritas entre os marujas soviéticos. Aqui há 16 cigarros normais. E estes quatro aqui do lado são idênticos aos demais, apenas na aparente. Na verdade, cada cola é um pequeno tubo de oxigênio. Com dois minutos de ar, sob tremenda pressão, é claro. Sua turma anda porra. Cada cilindro tem uma rosca no extremo para que possa se encaixar no respirador. Aqui. E para usar o respirador, aciona aqui este botão, que solta então o tubo para a boca. E assim estará preparado para a sua energia. Isso é bom. Muito bom. Em testes feitos, o tempo médio para montá-lo tem sido de 40 segundos. Assim, isso pode ser feito debaixo d'água, no tempo necessário para os pulmões. Tenho mais uma coisa. Este é um relógio soviético autêntico. Comum e barato, no entanto, marca as horas. Mas nós o reconstruímos ligeiramente. O movimento foi substituído por um equipamento super pequeno, acionado por um microgerador. O espaço restante foi utilizado para acomodar três dados letais, acionados por um pequeno dispositivo de ar comprimido. Fica lacrado até que você faça a volta de 15 minutos. É parado, puxando-se a corda. Tenho. Poderá-lhe ser útil. Pelo menos eu sempre saberei a hora. Bem, eu creio que é tudo, Aaron. Leve o civil ao Mar Negro e deixe o apóstolo para pegá-lo de volta. Está bem. Boa sorte. Trata de voltar, são de salvo. Obrigado. Bane, bane, está morto. Bane, bane, está morto. Nós estamos entrando no Mar Negro. Vamos navegar em silêncio. Sim, senhor. Alguma coisa no sonar, mestre? Nada, senhor. Ou espere contato duplo. Distância 2,70, capitão. Sala de máquinas, parada total. Senhor. Dois estrói soviéticos. Classe de Odefa. Distância. Duas mil jardas. Rumo. Diretamente para nós. Vamos descer até o fundo. Proteção contra o sonar dele. Sim, senhor. Destroyers. Mil jardas. Profundidade. Trinta metros e estamos no fundo. Provavelmente não nos captaram no sonar. Mas não estamos bem fundo. Podem captar o sinal de nossa antena. Destroyers. Quinhentas jogas. Atenção, eles vão passar perto. Destroyers. Duas entorjadas. Silva. Mulheres. Doas entorjadas. Dá para gente não se vispade. Vamos nos pôr a caminho, Sr. Morton. Vamos navegar em silêncio por enquanto. Sim, Sr. Vamos navegar em silêncio. Prisa diretamente abaixo. Estamos chegando. O local de salto está a um minuto. Altitude, 3.300 metros. Velocidade do vento, 28 quilômetros por hora. Vai ser duro, Dessera. Fique desse lado da fronteira. Com esse vento, serei levado 8 ou 9 quilômetros, Rússia, dentro. Sem que você viole a fronteira aérea deles. Abra as cotilhas de salto. 10 segundos para saltar. Boa sorte. Você também. 5, 4, 3, 2, 1, já. Rússia. 1, já. Ého, 예. 2, 1, já. 2, 2, 1. 2, 1, já. 1, já. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1, já. Segura-se-se, ão. Pampeis de identidad. Seus papéis, vamos. O que está fazendo na rua a essa hora? Para onde vai? A Goroth. Goroth, é uma longa caminhada. Por que não viaja de trem? Eu... eu perdi o meu contato. Tenho um passe de apenas 72 horas. Passará o seu tempo todo andando. Entre no carro. Entre. Vamos levá-lo à garagem do exército. Eles lhe darão uma carona segurosa. Um maruxo de fogo tem coisas melhores para fazer do que a dar. Um maruxo de fogo tem ele sair. Depois eu o atingi com um vaporizador. Dois dias após eu cumprir minha missão contra o mirante Nelson, vocês me pegaram. Lá vem, bora pra aqui. Mala esta mensagem paralítica em Goroth, imediatamente. Cintura, velha missão recebida, danificada, venda por consequência cancelada. Instruir agente para que retitua valor e volte imediatamente. Missão cancelada. Instruir agente e volte imediatamente. Afinado galerias-se. Tiremos. Amém. 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 Spera. Espera, é aqui que eu mostro, aqui é onde a sua pequena mora. Oh, vamos, vamos para a sexta-feira. Paremos com a festa amanhã. Amanhã, certo. Amanhã, amanhã. Alexei! Alexei, passe bem a sua folga. Até amanhã. Seus dois colegas melhoraram seu disfarce, Alexei. Você também foi bastante convincente. Gostaria de ser mesmo um maruja de folga. Pois é esta noite, Almirante. Primeiro comeremos alguma coisa. Pode ficar à vontade. Voltarei em um minuto. É uma beleza. É... É uma beleza. É... É notável que um artista assim também seja... Uma espia, Almirante. Eu não concordo. As duas funções... Exigem fanático. Amo a liberdade. Tanto quanto a beleza. Nas duas funções... Eu sou fanática. Eu também. As corridas de aquaplano serão daí a dois dias. Foram feitos todos preparativos. Mas num momento... Não sejamos fanáticos. Eu sou a universidade... Eu também fiz todos os dias e amanhã dessa sa... ... E atrás... E até assim a luta da sociedade... Amém. 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 Eu sou razoável como fotógrafo amador, mas não sei se poderia enganá-los. Seu contato virá o que fazer. Está a caminho. Katie. Lee. Alegro-me que Johnson mandasse você. Eu também. Tem notícias do Almirante? Nenhuma. Quer por isso ir em cima da mesa e abrir os fracos? Não, não, não. É Shark. Todos aqui me chamam de Shark. Uhum. Obrigada, Shark. Não há de quê? Johnson mandou-me com equipamento especial para instruir você. Certo. Esta caixa deverá ficar com você o tempo todo. Contém câmeras, filmes, um medidor de luz e dentro do mecanismo um pequeno flash. Este filme usamos para tirar fotos. O outro lado contém caixas que parecem ser filmes, mas na verdade são bombas de fumaça. São detonadas pressionando-se esse ponto. Dentro do cabo da parte do flash, há máscaras e unidades de ar, que também podemos usar debaixo d'água. Esta escova de lentes é a peça mais importante deste equipamento. Contém o antídoto que neutralizará o cérebro que está circulando no sangue do Almirante. É melhor que fique com você todo o tempo. Entendo. Lee, temos ordens para deter o Almirante antes que queira os reatores. Custo que custar. Esta lente é, em realidade, um fuzil de alta precisão. Uma precisão de 500 jardas. Se não pudermos chegar perto para dar-me o antídoto, então tem ordens para natá-lo. Amanhã cedo, vai se apresentar a Vassily Carmoz, que está inscrito na turma iugoslava. Pouco antes da corrida, tomará o lugar dele. E a uma certa altura da corrida, vai virar deliberadamente seu barco. Nesse ponto, cerca de 100 jardas do posto experimental. Será divertido a 300 km por hora. Deve fazê-lo de tal modo que não se machuque. Paulo, apenas ligeiramente. Debaixo d'água, nadará até este ponto. Ali, seis metros sob a superfície, encontrará o tubo de circulação que conduz ao reservatório, do qual a água é bombeada para esfriar os reatores. Há alguma curva acentuada ou destruções na tubulação? Não. Quando chegar ao reservatório, nadará até este ponto. É a entrada para os reatores. Há um guarda em frente à porta. Após livrar-se dele, passará pela porta e estará na sala de reatores. Quando tiver descoberto o que precisa saber, volta pelo mesmo caminho diretamente para cá. Está bem claro? Deferiamento. A auguda. A auguda. A CIDADE NO BRASIL 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 Se nos disser onde ele está, podemos decê-lo antes que seja aos reatores. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. 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 Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Se não liga mais para coisa alguma, salve-se a si mesmo. Amém. 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 Vem aqui atrás desses sonéis. Almirante, escute. Lítica não é o que pensava. Ela é agente do inimigo. Eu não sei como. Mas antes de o senhor sair da América, deram-lhe uma injeção de césio instável. Sabe o que haveria se entrasse naquele posto? Posso imaginar. Eu tenho um antídoto. Neutralizará o césio imediatamente. Certo, Lee. Eu vou ver o que há dentro do posto. Vi o que precisava ver. Vamos sair daqui. Quem está cuidando do Instituto? Quem está cuidando do Instituto? Quem está cuidando do Instituto? Nelton. Almirante. Nós temos apenas três minutos. Vamos embora. O que é isso? 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 O que é isso?